Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, sempre lembrando a você da importância de pôr em prática esses conhecimentos para que você possa falar da sua própria experiência. Isso é fundamental para que você não fique apenas acumulando a informação e sem checar se isso faz realmente sentido. A gente sempre lembra, se você gosta, deixa a sua curtida e se influencia para que outras pessoas possam também acompanhar esse conteúdo. Deixe o seu comentário, é muito importante saber o que você pensa, o que você achou, como esse conteúdo toca o seu coração e compartilhe com as pessoas do seu convívio também, ok? Então vamos para a Sacada Quântica de hoje. Veja bem, a abundância e a sabedoria que encontramos na natureza convida-nos também a viver num estado de abundância, de forma sábia e sustentável. Buscar imitar a natureza é o caminho mais fácil e rápido de atingirmos a realização pessoal em todos os níveis. Olha gente, infelizmente a ciência que evoluiu nos últimos 400 anos, ela tem uma base muito forte e materialista. É uma base que criou, de certa forma, uma lógica de destruição planetária e de destruição do corpo humano. Se a gente percebe como a indústria farmacêutica e a indústria de agrotóxico que está por trás das grandes plantações, das grandes plantações que alimentam o mundo, a gente vai ver que é uma lógica extremamente destrutiva, é uma lógica que desobedece aos princípios básicos da natureza. Primeiro, a natureza se baseia em diversidades. Você vai ver na floresta uma diversidade gigantesca de árvores, de seres, de répteis, de anfíbios, de mamíferos, de pequenos seres ali, as bactérias, fungos que estão atuando de maneira invisível ali, ajudando a decompor as folhas, se transformando em alimento. Então, assim, uma coisa fantástica. E ali existem os inimigos naturais, de forma que essa inteligência que rege a natureza busca sempre um equilíbrio, porque todo mundo tem o seu inimigo natural. Não dá para você, ao crescer muito, porque vai despertar os inimigos naturais e aí se equilibra. Então, nós esquecemos disso, criamos a monocultura, e aí como na monocultura você não tem os inimigos naturais, você joga veneno na terra, esse veneno nós vamos comer o veneno, isso vai também adoecer os lençóis aquíferos, nós vamos beber uma água contaminada, e quando adoecemos vamos para um médico que na sua maioria vai lhe dar remédio, que também é um outro veneno, que é uma química que o seu corpo não entende, e aí a gente está nesse processo de adoecimento incrível do planeta e do ser humano também. Então, a proposta é exatamente que a gente possa se espelhar na natureza. Tem uma área da ciência moderna chamada agroecologia que eu sou apaixonado, que é exatamente a agrofloresta, é exatamente quando você vai plantar usando a inteligência da floresta. E isso está crescendo no mundo todo, no Brasil o crescimento de orgânicos em 2015 foi de 30%, mostrando que o nosso país também está iniciando uma pegada forte rumo à qualidade de vida, rumo a essa reconexão com a natureza, ou seja, o cuidado consigo, o cuidado com a natureza, e exatamente não se afastando da inteligência que nos criou. A gente são bilhões de anos para chegar a formatar o ser humano, a formatar toda a inteligência que está por trás da natureza. Então, que tal buscar modelar essa inteligência soberba ao invés de contrariá-la? Contrariá-la não dá certo. Então, é isso que está mostrando. Quanto mais a gente se distancia da natureza, mais doença, mais destruição do planeta, mais desconexão com a nossa essência. Então, reflita sobre isso, veja o quanto você está conectado à natureza e veja o que você pode investir em si mesmo através dessa conexão. Os conhecimentos científicos estão muito claros. Quanto mais próximo da natureza, mais saudável, mais longevidade, mais sustentabilidade devemos ter para nossas vidas e para o nosso planeta. Reflita sobre isso, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe aí esse conteúdo. E se você quer saber mais sobre como ter uma vida sustentável, como ir para um outro nível usando conhecimentos científicos que você vai colocar no seu dia a dia, em fevereiro eu estou abrindo a nova turma do meu curso, o Salto Quântico. Exatamente esse projeto, o Salto Quântico é um método que eu desenvolvi para as pessoas que estão em busca de aprimoramento e evolução pessoal. Um grande abraço amanhã, não tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.